Episódio de hoje, vou falar sobre o W2RC que tá acontecendo, a última etapa do ano, que vai decidir a final e a posição do Lucas Moraes. Aí eu vou pra agenda de eventos, vou falar sobre o meu rally, falar sobre o amistoso do que vai acontecer do meu rally e também o próximo, a etapa do campeonato vai no ponto, o NRS virtual, e trazer algumas notícias interessantes. Então, tudo isso depois da vinheta. Então vamos lá, hoje eu acho que o episódio vai ser mais curtinho, espero. Então vamos começar falando sobre o W2RC, que acabou de começar, está sendo no Marrocos. Hoje, é segunda-feira que eu tô gravando, já teve uma etapa, teve o prólogo e a primeira etapa. E a primeira etapa já começou com enchentes e vendavais por tudo que é lado. Inclusive, eles tiveram que pegar a etapa da terça-feira, que é amanhã, do dia que eu tô gravando, e trazer pra segunda, hoje. Porque tava tudo inundado, tinha filas e filas de tudo que é tipo de carro, inclusive de rally. Carro de rally misturado com carro comum, que eles não conseguiam passar, então o pessoal não tava conseguindo chegar no bivouque. Que é onde eles fazem a concentração pra sair pras etapas, né. Então foi caótico já, começou bem. Essa é a última etapa, né, o rally do Marrocos. E aí, a distância, só pra mostrar aqui, é de 2.500 km. Só pra mostrar, né, como que é o estilo do prólogo. Muita pedra, terreno bem difícil. E dessa vez, eu vi que, pelo menos pras motos, o Roadbook ia ser totalmente digital, porque é mais fácil deles usarem, né. Isso é uma evolução, né. Precisa. Eu acho que tem mais vantagem do que desvantagem. A desvantagem é que se você bater, pode quebrar. O papel se rasgar, continua funcionando. Aí, vamos lá, pra pontuação até agora. O primeiro tá com o Alatia, o Nasser Alatia. 156 pontos. O segundo tá o Al-Hajji. E o terceiro, o Lucas Moraes, com uma diferença boa de pontuação. Mas, matematicamente, não é impossível o Lucas Moraes ficar em primeiro. Matematicamente. Realisticamente, é bem difícil. Eu acho que não. Então, vamos lá. Vamos falar sobre como que é a pontuação do W2RC. Porque pode ser confuso e difícil de achar a informação, porque é de fora. Mas não é difícil. Então, cada etapa, cada país que correm, vale 30 pontos. Ah, mas só teve quatro etapas. Então, como é que ele tá com 156 pontos? Quatro vezes 30 dá 120. Calma. Cada etapa vale 30 pontos. Só que cada especial que você corre, cada dia que você corre, são cinco pontos pro primeiro. Então, dependendo de quantas etapas tiver, você pode fazer uma somatória maior do que 30. Então, em primeiro lugar, pode ganhar 30. E agora, em Marrocos, você ganha... tem cinco... Ó, são cinco etapas. Então, você pode fazer cinco vezes cinco, mais 25 pontos, se você ficar em primeiro todos os dias. Então, você pode fazer, no máximo, 55 pontos agora em Marrocos. Então, se você pegar aqui 103 mais 55 pontos, passa o Alatia. Só que o Alatia não pode fazer nenhum ponto. Então, é muito difícil. E como eu tô gravando na segunda, eu já tenho alguns resultados, né? Ah, inclusive eu vou recomendar aqui pra quem quiser acompanhar, que nem eu tô acompanhando. Não tem vídeo em tempo real, mas tem informações em tempo real. Eu vou deixar o link pra esse site aqui, que você consegue vendo, inclusive, os splits. Que é as divisões... cada dia tem, assim, o começo e o fim. Aí, quando chega no fim, você sabe o resultado do dia. Mas, tem alguns splits no meio que você consegue acompanhar, pra ter algumas informações. Então, já vendo aqui a posição do Lucas, ele está em décimo primeiro. É, então, ele tá em décimo primeiro na categoria Carros, né? Na categoria Ultimate dele, ele tá em sétimo. Então, o Lucas Moraes tá em décimo primeiro, por enquanto. Porque ele tá sendo estratégico, e eu concordo com ele. Ele falou que no primeiro dia, os 40 primeiros quilômetros, foi de muita pedra. Então, ele tá poupando o carro, tá certo ele. Não, não, vamos com sede, não se afoba. Vai com calma, que você já tá bem no terceiro. Então, mantém o terceiro, que tá ótimo. Mesmo porque, até pra segundo lugar, tá meio difícil, né? 31 pontos. Acho que se ele ficar no Mundial do Raleigh Hyde, no pódio, já em terceiro lugar, já é uma excelente conquista. Então, pra quem que você acha que vai ganhar? Quem que você tá torcendo? Acho que todo mundo deve estar torcendo pro Lucas Moraes, mas, enfim. Se você não tiver, diz aí nos comentários. E diz pra quem que você tá torcendo, quem que você acha que vai ganhar. Eu acho que vai manter como tá. Então, se você curte Raleigh, aproveita pra se inscrever no canal e não esquece de deixar o like no vídeo. Isso ajuda bastante. E vamos pra agenda, então. Então, vamos lá. Eu tô gravando na segunda. Está acontecendo o W2RC, em Marrocos. E vai até o dia 11. Dia 11 a gente já tem algum resultado aí. Começa o Sertões Sírios Tocantins. Só que esse eu não vou acompanhar muito bem, né? Porque o meu foco agora tá no W2RC. Vamos ter o ERC na Polônia. Que é um lugar muito bom. Vai ser do dia 11 ao 13, praticamente de quinta a domingo. Vai ser... Ele é novo no calendário do ERC, mas ele já vinha do WRC. Então, a gente já conhece. E vai ter 14 especiais, né? Duas das especiais, pra quem tem o Rally TV e assina, eu recomendo assistir que duas das especiais vai ser interessante. Que uma é à noite e uma vai ser num estádio. Sempre é legal quando tem isso. Então, as características, né? O Rally da Polônia tem uma velocidade muito alta. Razoavelmente bem técnico. Então, é bem complicado, assim. Porque é um Rally que ele é meio traiçoeiro, justamente por isso. Você tá correndo muito rápido, aí tem os cotovelo pra você fazer. Aí ele é complicado, assim. Muito cascalho também, né? E por causa da época do ano, também tem um clima imprevisível. Então, tá sendo meio recorrente essa imprevisibilidade no clima. Daí já vale comentar que na próxima semana ainda, pra quem quer se programar, vai ter o Rally Erechim. Que foi adiado lá do começo do ano, pra agora. Atrapalhou tudo o calendário brasileiro, inclusive. Mas não tinha o que eles fazerem, né? Enchente. Aí, então, eu vou falar do meu, né? Tá tendo o Amistoso, na Nova Zelândia. É a categoria H1. Então, entra lá e só corre. Não vai ter pontuação, não vai ter nada. Não precisa se expor também. Quem tem vergonha. É só entrar no clube e correr. Aí vai ter também... Daí o próximo NRS. Tá definido. Já tá aberto as inscrições. Então, quem me pergunta como que se inscreve, entra no nerohallyshow.com.br E se inscreve lá. Tem lá em cima, assim, inscrição. O campeonato. Aí, pra valer a pontuação, não é só entrar no clube do jogo. Tem que se inscrever no site também. Porque quem só tiver inscrito no clube, só vai correr. Não vai valer ponto no campeonato. Então, vai ser valendo ponto. E daí é por dia 19 e 26 de outubro. Vai valer. São sete etapas. Então, você pode correr uma por dia. Dá tempo. E pra quem tem dúvida, não precisa correr todos em seguida. Ou todos num dia específico. Você vai e corre quando quiser. Então, é uma semana justamente pra dar tempo. Então, notícias. Notícias interessantes. Vamos ver o que vocês acham. Big News. Vai ter... O Sul da África está confirmado no calendário do W2RC. Não sei muito o que esperar, né? As características são meio que parecidas, né? Então, não tem tanta diferença que nem no WRC, né? Que eu conheço até melhor. Mas vamos ver. Chegando mais perto. Vai ser em maio do ano que vem. Então, não tem tempo ainda. A Croácia, pelo que parece, não tem fundos suficientes pro ano que vem. Pro WRC no ano que vem, 2025. Então, o que eles vão fazer? Eles vão participar da etapa do ERC. Que é bem mais barato, né? Suspeito que é tipo um quarto do valor, assim. Então, eles vão fazer essa troca. O governo não liberou a verba suficiente pra isso. Então, o que vai acontecer? Parece que a verba que eles têm é 4 milhões de euros só. Aí, eles vão... No primeiro ano, que é ano que vem. Eles vão correr no ERC. A etapa vai ser no ERC. Porque você tem que comprar os direitos, né? Pra correr. Então, acho que é bom falar. Acho que eu nunca falei isso no canal, né? Pra você... Vamos dizer. A gente tem aqui o Rally Graciosa, por exemplo. Se a gente quiser transformar o Rally da Graciosa no meta do WRC, você tem que pagar. Então, quem tá organizando o evento tem que pagar e tem que pagar caro. Então, parece que é em torno de, sei lá, 2 milhões, assim. Pra você comprar os direitos do WRC pra você organizar um evento. Com o nome do WRC. Então, eu acho que gira em torno desse valor. Aí, como eles só tinham 4 milhões e pouquinho. A primeira... O ano que vem vai ser no ERC. Que daí, acho que é um meio milhão. Aí, 2026, 2027 vai ser WRC. Que daí sobra os 2 milhões pra cada ano. Então, de vídeo final pra recomendação. Aqui, eu vou deixar um vídeo sobre o W2RC. A última etapa que teve. Falando como que foi. E daí, aqui, eu vou deixar... Vou deixar os YouTube sugerir. Algum vídeo que seja melhor para o espectador. Então, não se esqueça. Em caso de dúvida, pisa fundo e sorria. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.